Boa noite, paraquê de boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, pode deixar sua pergunta, seu comentário, seu pedido de esclarecimento da seção abaixo, que é de comentário. Nós rapidamente vamos te esclarecer, ok? Desejando fazer uma consulta conosco, entre em contato pelo telefone que está passando aqui na tela. 55 32 99 184 8102. Iremos te atender, pode ser por uma questão de um trabalho de amarração, pacto de prosperidade, separação, trazer a pessoa amada ou algum outro assunto e aspecto do seu interesse ligado a se você está recebendo feitiço, demanda ou algo do tipo, entendeu? Vamos ao trabalho de hoje. Tem uma pessoa te importunando, tem uma pessoa te irritando, você está com raiva e deseja vingança sobre alguém que te demitiu ou fez algo errado contigo. Ou você tem seu negócio, tem um concorrente que está te prejudicando, lealmente ou deslealmente não importa, está te prejudicando. Você vai aprender hoje a dar um ataque, fechar os caminhos da pessoa e causar uma destruição financeira na vida da pessoa. Se for uma rival sua, você também pode fazer isso. Vai causar uma completa perda de controle de tudo. Ou um ex-namorado, marido, que você também quer fazer ele se ferrar, se dar bastante mal e se vingar dele. Você vai precisar de um bonequinho do sexo da pessoa que você vai se vingar, pode ser um menino ou menina. Se é um casal, você pode usar os dois. Um vidro com tampa, tá? Esse vidro aqui pode ter um tamanho suficiente que você vai colocar o bonequinho que vai ser colocado de cabeça para baixo. Uma moedinha de menor valor agregada. Aqui no Brasil, no momento, é a de 5 centavos. Se você está na Europa, você usa o euro, o menor valor, ou nos Estados Unidos o dólar, o menor valor. Um copinho de cachaça, um pedacinho de papel, caneta, vela branca e linha preta. Vamos às partes aqui como que é. Vamos supor que você quer se vingar do seu ex. Então é o boneco masculino, você vai pegar o papelzinho, vai escrever o nome dele todinho aqui. Prontinho, tá aqui o nome todo escrito. Você vai colocar encostado aqui no peito do boneco, vai pegar a linha preta, vai enrolar onde está o papelzinho aqui, ó. Vamos enrolar. Você enrola no sentido contra o seu corpo, não é puxando a pessoa não, é empurrando ela para fora da sua direção. Nesse sentido que eu estou fazendo, ó. Para fora. Enrola aqui. No pescoço você dá uma volta para sufocar, assim, para fazer a sinalização que você está tirando até a voz da pessoa, deixando ela sufocada. Pronto, tá certinho aqui. Encerra isso aqui com um nozinho cego aqui. Nada de lacinho bonito não, é um nozinho cego e direitinho. Pronto, tá aqui. Você vai colocar esse papel aqui com o bonequinho, aqui de cabeça para baixo no vidro. A seguir, você vai jogar essa moeda aqui dentro. Vai colocar a cachaça, tá? Tá pronto aqui. O papelzinho pode começar a se soltar, ó. Não precisa de colocar nele todo, não. Só até o pescoço, a altura que for do peito do boneco, tá muito beleza. Vai fechar. A vela branca nós vamos acender. Você vai acender a vela, você vai colocar ali em cima. Isso é para fazer fora da sua casa, na área de serviço do apartamento, ou se você mora em casa, lá de fora. Faz lá de dentro de casa não, porque o negócio aqui, o bagulho é para trazer energia mesmo. Ao fazer isso aqui, você vai falar o seguinte. Estou oferecendo isso aqui para os eguns desesperados. Para as almas desesperadas, aquelas afogadas e tudo, para poder levar essa pessoa a perder totalmente o fôlego, ficar descontrolada financeiramente, começar a gastar mais, perder controle do dinheiro, começar a perder, ser levada a perder coisas, ser roubada, ter só prejuízo na vida dela e nos negócios dela. Está entregue. Vamos supor que era um casal, você vai colocar os dois. Não precisa de amarrar ele junto, não. Coloca os dois ali, porque o buraco é para empurrar os dois para baixo mesmo. Essa energia está preparada aqui. Ao encerrar essa vela, você tem três opções para você despachar esse boneco aqui, com tudo dentro aqui. Você pode ir no cemitério e colocar em uma cova abandonada. Se você não quer entrar dentro do cemitério, você coloca no lado esquerdo do portão do cemitério. Pode deixar isso aqui também numa encruzilhada de terra. Tem que ser encruzilhada de terra, se for escolher encruzilhada. Não serve de asfalto. Ir para o meio do mato, achar um local onde tem um brejo e jogar esse troço lá. Ou enterrar perto de uma árvore seca. Muito ruim. Está entendendo? Entrega, vira de costa, deixa para lá, está entregue. Para os erguns mesmo destruir, sufocar e arrasar a vida financeira do fulano de tal lá. Essa é mais uma simpatia aqui no nosso canal. Meu nome é Pai André Silva. Se você quer um trabalho mais forte, amarração, pacto de prosperidade, trazer a pessoa amada, uma coisa desse tipo que está te importunando, entre em contato conosco. O telefone está passando na tela 5532-99184-8102. Vamos te ajudar. Se a ganareira faz um trabalho excelente na consulta de cartas, é com ela que vai começar. Entre em contato conosco, agende sua consulta. O sistema de pagamento no Brasil, BigPay, até 12 parcelas do cartão de crédito, transferência internacional pelo PayPal e pelo Western Union. Axé para todos.